Deus está aqui, Deus está aí. Olha que bom poder começar mais uma H11. Nós estamos fazendo algumas edições do H11 aqui direto dessa bancada, de onde eu apresento o programa Desfrute Deus quando estou por aqui, nesse estúdio. E gosto muito também quando a gente finaliza uma série que vem as mensagens avulsas, como falei no H11 de ontem, porque quando chego aqui eu oro ao Senhor e Ele vai me dirigindo algumas mensagens, algumas palavras que são tão precisas, que a gente precisa tanto mesmo. Sabe, Deus é perfeito, Ele nos dirige de uma forma perfeita para uma mensagem que é perfeita para a nossa vida. Nesse caso, hoje, observe só, Isaías 40, e o verso 31. É uma palavra para os cansados, é uma palavra para aqueles que, quem sabe, estão fracos. Essa é uma coisa bem natural, essa é uma coisa bem nossa, bem humana, nos cansarmos. Não é mesmo? Nos cansarmos. Ontem eu fui levar minha mãe e duas tias aqui em um local e descemos por uma pequena serra. Não é muito íngreme, mas é uma estrada de macadame, não tem asfalto. As pessoas da região aqui vão saber muito bem do que estão falando. A gente subiu como se fosse para Atalanta e aí descemos o Chaxim e chegamos ali no Ribeirão do Tigre. Se localizaram? Quem é aqui? Da região, sim, né? Então, descer de carro ali é uma coisa natural, tranquila. Mas descendo lá, veio para minha mente uma noite muito escura. Que menino, talvez com 12 aninhos, no máximo 13. Eu estava tentando assim descobrir muito bem certinho a data. Eu lembro que à noite eu fui em uma reunião de oração em Atalanta, sozinho, de bicicleta, uma bicicleta do meu pai, porque tinha uma pequena luz com o dínamo. Já mostrei para vocês e está aqui na minha frente. Guardei aqui como lembrança. E eu lembro que saí de Atalanta, aquela escuridão, quase 10 horas da noite, sozinho, absolutamente sozinho. E aquela escuridão, descendo ali pelo Morro do Chaxim, como a gente fala, né? Para chegar no Ribeirão do Tigre. Aquelas curvas fechadas. A estrada com o macadame, né? Aquelas pedrinhas. Muito fácil da bicicleta escorregar. E a gente cair. Como aconteceu muitas vezes. Eu já contei, eu creio por aqui, que um dia estava com o violão e o meu trompete na bicicleta. E caí quando tinha ido para a Serra Velha tocar violão, trompete, enfim, num culto lá. E eu caí com a bicicleta. Foi uma coisa horrível. Aquele violão escorregando serra abaixo e trompete também. Enfim. Mas voltando, eu estava descendo a serra ali, o Morro do Chaxim, fazendo aquelas curvas à noite com todo cuidado e com medo também. E eu lembro como criancinha, né? Porque era uma criança de 12 aninhos, pedalando a bicicleta com cuidado para não cair à noite e pedindo a Deus forças. Eu lembro, eu estava orando, pedalando a bicicleta sozinho e orando. Que interessante. E orando, Senhor, me dá força para chegar em casa. Me dá força para chegar em casa rápido. Me dá força para chegar em casa. Interessante. Interessante. Deus gosta dessa inocência. E eu quero falar sobre isso hoje. Muitas vezes nós perdemos grandes chances na nossa vida, porque perdemos completamente a nossa inocência. E o Senhor Deus não gosta disso. Ele gosta sim que a gente permaneça numa inocência, numa dependência dele. E isso é tão bíblico, não é? O próprio Jesus vem e diz, olha, meus discípulos, vocês estão querendo mandar essas crianças embora, é? Vocês estão querendo expulsar essas crianças daqui, é? Vocês estão tentando fazer isso? Pois acreditem. Se vocês não forem como estas crianças aí, ó, vocês não vão herdar o reino dos céus. Vocês pensam que são muito grandes, que são muito adultos. Vocês pensam que têm grande inteligência. Não. Vocês precisam ser humildes, como essas criancinhas que estão aí, que vocês querem mandar embora. Sejam como estas crianças. Tenham o sentimento de inocência dessas crianças. Tenham o sentimento de dependência dessas criancinhas. E vocês vão herdar o reino dos céus. Que lição Jesus deu. E é esta lição que eu encontro aqui. Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Força renovada no Senhor. Interessante, ontem, descendo de carro, o morro do Chaxim, de dia, um céu azul bonito. Eu lembrei disso. Doze, treze aninhos, descendo de bicicleta, no escuro, aquela escuridão total. Tinha essa luzinha da bicicleta do meu pai, né? Mas, para descer ali o morro, tinha que ir muito devagar, cuidando, à noite, né? Então, a luz era fraca. E eu pedindo, Senhor, me guarde para que eu possa chegar em casa rápido. Me dá força para que eu chegue em casa rápido. Era uma oração tão inocente. Talvez alguém possa dar até risada disto. Ora, descer de bicicleta o morro do Chaxim à noite e orando. Aí é que está o segredo. A dependência. A inocência. Nós não podemos perder esta inocência, esta dependência do Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mas vem mais ainda, tem mais, ouça. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Que coisa mais linda isso. Voam alto como águias. Oh, meu Deus. Você está precisando de forças, né? Suas forças parecem que estão terminando, não é mesmo? Esta palavra é para você hoje. Tenha esta inocência. Isso. Não tenha vergonha de depender de Deus. Não tenha vergonha de pedir a Deus ajuda. Para você. Para que você vá bem. Na sua vida pessoal. Na sua mente. Isso. Para que você vá bem em família. Para que você vá bem com seus negócios, com seu empreendimento, no seu trabalho. Onde você atua. Que você vá muito bem. E a gente precisa depender de Deus, aliás. Aliás, nós dependemos dele, né? Se não for o Senhor, hein? Ah, se não for o Senhor. Nós não somos nada. É, se não for o Senhor, eu não consigo nem raciocinar aqui para fazer coisa nenhuma. Se não for o Senhor, o coração para. A máquina para. Se não for o Senhor, a mente não trabalha bem. Minha gente, nós precisamos do Senhor. Senhor, essa inocência precisa estar em nós. Esta dependência. Pai maravilhoso, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor. Dá forças para aqueles que estão orando comigo hoje e que estão sem forças. E abençoa aqueles que estão com muita força. Aqueles que estão sentindo-se muito fortes. Continue abençoando-os, mas que não venham perder a inocência. De depender de Ti, de necessitar de Ti, Senhor. Nós declaramos hoje aqui neste H11. Nós dependemos de Ti. Nós precisamos de Ti. Sem Ti não somos nada. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus eu oro. Dou graças a Ti, Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Foi um momento super especial. O H11 de hoje. Então tá bom. Deus abençoe você. E até amanhã. Amém. 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 Obrigado.